Oi, oi, gente! Tudo bom com vocês? Eu espero que vocês estejam bem. Hoje é dia de skincare, então por isso eu já tô assim, ó, com faixinha na cabeça, pronta pra tirar essa maquiagem. É uma maquiagem levinha? Que eu fiz, eu tô fazendo todos os dias, gente, essa mesma maquiagem, bem leve. Mas tem que deixar o rostinho limpo pra dormir. Então bora lá, espero muito que vocês gostem do vídeo. Primeira coisa importante, lencinho umedecido. Eu testei, gente, tirar a maquiagem com o olhinho, só que não deu certo. Depois, assim, do segundo dia, aplicando o olhinho pra tirar a maquiagem, minha pele começou a nascer espinhas, então eu não gostei. Eu prefiro lencinho umedecido. Eu pego esses, que é de neném mesmo. Não é nem de maquilante, é o lenço normal umedecido. Aí eu venho limpando todo o meu rosto. Com o lencinho. Eu tento tirar o máximo possível, gente, com o lenço, mas óbvio que depois eu lavo o meu rosto. Liguei aqui a torneira pra conseguir fazer junto com vocês. Aí eu venho, depois de ter limpado o rosto, passo água nele e venho com o sabonete líquido que eu gosto. Esse aqui eu uso há bastante tempo, vocês sabem já. E aí eu venho só com um pumpzinho, ó, tipo, deu um pump, já é o suficiente. Minha mão, ela tá molhada, então eu vou espalhar o sabonete aqui na mão. Eita, que tá pingando. E aí, ó, massageando o rosto super bem. Enxaguei meu rosto e aí eu venho com uma toalhinha que eu já deixo separada pra enxugar o rosto, somente o rosto, tá? Então aí eu fico uns 30 segundinhos espalhando o sabonete no rosto, porque o sabonete também tem alguns ativos que, às vezes, a gente não dá nem tempo deles agirem na pele. Então eu gosto de umedecer e ficar massageando, sabe? Eu acho que agora ficou bem melhor. E aí eu venho com poupadinhas, sabe? Poupadinhas bem leves pra secar o rosto. E aí eu dou tempo também pra secar, porque mesmo secando com a toalha, tem alguns cantinhos que não ficam 100% secos. Então eu espero a pele absorver cada passo pra depois ir pro próximo. O hidratante que eu tô gostando de usar é esse aqui da Vichy. Ele é bem leve, ele é um serum na verdade, mas eu uso ele como hidratante. Ele parece uma agunha. Então tem o hidratante da Tracta também, que eu usava antigamente, que ele tem essa mesma proposta. É um hidratante super leve. Então eu gosto de aplicar. Mesmo que a minha pele não seja oleosa, eu não gosto de nada que pese no meu rosto. Então eu venho com esse hidratante, que é bem levinho. Espalho por todo o rosto. E eu aplico aqui, ó, também. Porque como eu depilo o rosto, essa área também tem que estar bem hidratada. Depois que minha pele já absorveu o hidratante da Vichy, eu venho com esse aqui, ó. Da CeraVe. CeraVe, eu não sei falar. Gente, esses produtos duram muito tempo. Então é um investimento um pouquinho mais alto que você faz, só que assim, dura horrores. E todos eu uso dois pumps, tá vendo? Um em cada lado do rosto. Dá pra aplicar em todo o rosto. Todas as áreas ficam hidratadas sem exagero nenhum. Eu durmo com a minha pele sequinha, gente. E aí eu venho passando no rosto inteiro, passando a sobrancelha, porque agora eu faço brow lamination. Eu faço em casa, gente. Aliás, eu vou trazer um vídeo pra vocês aqui pro YouTube de brow lamination. E como é química, né? É tipo um alisamento, assim, dos fios. É preciso hidratar. Quando o hidratante secar, eu vou vim com esse sérum aqui de vitamina C. Esse aqui é o do Lucas de Maranhos, pele bonita. E eu uso, gente. Já vai fazer um ano. Tá aí até no fim esse daqui, ó. Comprei mais dois. E aí esse daqui, infelizmente, eu tenho que aplicar na mão, porque ele já tá no fim. Não tem como pegar, assim, certinho do frasquinho. Eu vou ter que contaminar o produto pra poder pegar. Eu comprei dois, gente, esse dia, só que ainda não chegou. Aí ele é o mesmo esquema. Agora eu tô fazendo um olhômetro, né? Porque como acabou o produto, mas ele é o mesmo esquema. É dois pontinhos, assim, dois pinguinhos em cada lado do rosto. Ih, gente, acabou mesmo. Saiu. Pronto. Aqui eu acho que tem dois pinguinhos. Eu vou vim aplicando no rosto. Como eu já hidratei minha sobrancelha, agora eu só vou pentear ela pra ela ficar pra cima. Quando é... Ai. Quando é à noite, eu deixo ela bem pra cima mesmo. Normalmente eu não uso ela assim. Eu uso ela mais certinha. Agora vem uma parte que, assim, é essencial agora na minha vida. Eu tava sendo refém de extensão de cílios por preguiça de colar cílios puxiço na hora de fazer uma maquiagem pra sair à noite. Então eu preferia fazer a extensão de cílios, ficar lá, sabe? E aí, gente, meus cílios, eles são grandes, naturais, só que na minha cabeça não o suficiente pra fazer uma maquiagem noite com os meus cílios naturais. Aí eu comecei a usar esse serum aqui. Esse serum Baby Lash. Essencial Serum. Ele é caro se você comprar aqui no Brasil, né? Se você comprar fora, você vai comprar por um preço bem acessível. Mas aqui no Brasil ele é caro. Porém, ele deixa os seus cílios gigantes. Ou seja, se você for botar assim no papel, se você é uma mulher que gosta de fazer extensão de cílios, vale mais a pena você comprar esse produto aqui e cuidar dos seus naturais, sabe? Do que investir em algo que depois de 15 dias já não existe mais, que cai tudo. E aí eu vou aplicar bem... Eu vou ter que ficar olhando no espelho. Eu tenho que aplicar bem rente a linha dos cílios. E pra finalizar, um hidratante labial. Eu tô usando esse aqui da Carmed, que eu ganhei do baratinho. E aí aplica... Eu vou aplicar bem pouquinho, porque, tipo, agora vai sair. Eu ainda vou comer, eu vou jantar. Então na hora de dormir, quando assim o sono me pega, eu pego. Tenho lá do lado da minha cama, passo bastante, porque meu lábio é muito seco. Eu durmo com bastante hidratante na boca. E foi esse o vídeo, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Essa tá sendo a minha skincare do momento. Se você gostou, deixa o like pra me ajudar, comenta. Alguma diquinha de produto, talvez, que você tenha pra compartilhar com a gente. Eu tenho bastante novidade pra vocês, mas muitas. Inclusive, essa dos cílios, que eu vou trazer, porque só faz um mês de uso. E como é um investimento um pouco alto, eu prefiro trazer o resultado final pra vocês do que o meio termo, sabe? Mas eu tô atualizando vocês lá no Instagram. Então me segue nas redes sociais, link na descrição. E é isso, gente. Um beijo. Até o próximo vídeo. E é isso, gente.